E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Zed E no vídeo de hoje não é um vídeo muito legal, galera É... eu tenho más notícias pra vocês Então, vamos lá Eu postei faz um tempo na comunidade que eu tava com tumor, cara E eu não tô mentindo, eu não tenho pra que mentir sobre isso Tipo, porque eu vou mentir Por mais que teve gente que falou, ah, bem feito Ou por mais que teve gente que falou, ah, isso é mentira Cara, eu não tô mentindo Tanto é que eu fiquei até um tempo fora da internet Pra não ter problema Mas eu vou explicar pra vocês como que tá acontecendo E fiquem tranquilos, pessoal Não tá tão mal a situação Então, vai, vamos lá E começou, galera, quando eu quebrei o meu dedo Faz um tempo, né, galera? Quebrei o meu dedo E eu quebrei ele jogando Se eu não me engano é que faz tempo Mas eu acho que era queimada E aí eu quebrei meu dedo Demorou Só que nem tinha batido tão forte, sabe? Nem tinha batido tão forte Meu dedo quebrou, tipo, bem nada a ver, tá ligado? Mas ele quebrou Eu tive que fazer cirurgia, mano Nossa, eu não só não coloco as fotos de como ficou Porque ficou muito feio, cara Então, é Tenho cicatriz até hoje, pessoal Então, é, por aí Então, pessoal Teve um dia Que isso já tinha passado uns anos Mais ou menos foi no oitavo ano Se eu não me engano Depois que eu tinha quebrado meu dedo Eu tinha quebrado meu dedo no quinto ano Aí, quando eu fui pro oitavo ano Eu tava jogando meu basca lá Porque eu jogo basquete E, cara, eu tava correndo E eu bati minha mão na grade, cara Tipo, com a maior força do mundo Aí eu senti muita dor, cara Muita dor E principalmente no dedo que eu tinha quebrado Fazia uns seis anos Quatro, três, por aí Aí eu fui no médico, pessoal E eu tiro a raio-x Meu dedo não tinha quebrado Mas aí eles detectaram Que eu tava com um tumor na mão Aí eu falei Eita fuck, mano Tumor Tipo, eles não falaram tumor no início Eles falaram cisto na mão Aí tá bom Aí eu e minha mãe foi lá Marcou uma consulta Num especialista Aí ele falou que não sabia o que era aquilo E marcou pra outro especialista Aí o outro especialista falou que não sabia o que era aquilo E marcou pra outro E pô Finalmente chegou no dia Que no caso faz uma semana atrás Chegou o dia de eu ir no médico Que no caso era o último especialista Que demorou uns três anos Praticamente Zueira, galera Não foi três anos não Fui em mais ou menos uns, sei lá Um ano e dois meses Então demorou um ano e dois meses Pra eu chegar nesse último médico E quando eu fui Ele falou de cara É um tumor Só que Ele falou que não era maligno Pelo menos Vendo naquela imagem Não parecia ser maligno Mas ele falou assim Cara Tu tem que ficar Em acompanhamento Porque Se for maligno Vai ter que fazer cirurgia E Cara Tem uma parte ruim Nessa parte de cirurgia Eu vou explicar pra vocês Se a cirurgia for Dentro do osso Cara O risco De amputação É alto Se a cirurgia For em cima do osso É fácil Porque o tumor Vai estar em cima do osso Ou seja É só Tirar Só você abrir Cortar e tirar Se for embaixo do osso É a mesma coisa que de cima É só abrir embaixo Tirar Agora se for dentro do osso Você vai ter que quebrar O osso Pra tirar O bagulhinho de dentro Que no caso é o tumorzinho E se ele crescer Ele pode destruir Minha mão Tá ligado Ele pode destruir Se ele crescer muito Então eu tô nessa Tô em acompanhamento médico Eu tô bem galera O ruim é que agora Enquanto eu tô gravando esse vídeo Eu tô tonto mano Faz duas semanas Que eu tô sentindo Tontura constante Então eu tô muito mal É Eu tenho que até me desculpar Com o pessoal do By Less Premium aí Que eu não tô dando O suporte necessário Pelo simples fato De eu não tá No PC Não tá Tipo bem Então não tem o que eu fazer Galera Não sei se vocês me entendem Eu não posso postar vídeo Eu tô bem ferrado Por enquanto Então Eu tô nessa pessoal Eu tô vendo Eu tô um pouco doente também Não sei se vocês perceberam Minha voz Mas é isso Eu tô tentando me recuperar Eu não vou pôr musiquinha triste Eu não quero farmar Com esse vídeo Se vocês quiserem deixar o like Escrever no canal Já vai me ajudar Já vai me deixar feliz Mas eu não quero nada Além disso Entendeu pessoal Então é isso mano Eu expliquei o motivo Se vocês tiverem qualquer dúvida Fala pra mim Que eu vou responder Eu vou Eu fico Eu tô no PC Eu não tô no hospital agora Eu fiquei no hospital uns 3 dias Mas já tá tudo suave agora E Bom Eu vou tentar Tentar fazer as paradas Que eu tenho que fazer no PC Porém eu tô muito tonto Cara E tá muito difícil Me deixar no computador E eu não sei porque eu tô com tontura Aliás eu fui no hospital também E fiz um exame de diabetes Não deu nada Minha pressão tava normal Então pelo amor de Deus Não seja uma doença grave Senão eu tô muito fudido Então é isso pessoal Mas se tiver alguma coisa Eu vou Falar aqui pra vocês Falar na comunidade Sei lá E eu vou voltar A postar vídeo Talvez na próxima semana Eu vou tentar gravar essa semana Se eu não conseguir Me desculpa Mas eu vou tentar E vamos lá Com umas 20 mil inscritos E desculpa aí por Errar umas palavras Porque eu tô Gravando na correria Porque eu não tô aguentando Ficar em pé Eu não tô aguentando Ficar olhando pra tal No computador Eu tô quase morrendo Sério Tô muito tonto Então eu vou postar Esse vídeo agora Venderizar Sai daqui E vou dormir Porque não tem como Eu tô muito mal Então é isso Espero que vocês entenderam Muito obrigado Valeu, falou E fui Tchau